Eu quero dizer que o turismo está trabalhando assim, de maneira que não está em frente, mas não está em frente, mas não está em frente, porque eu quero dizer que o turismo está em frente, porque eu quero dizer que o turismo está em frente, porque o problema financeiro, porque aqui está a outra visão do Gabinete Eyman, que tem um crescimento de turismo, não está em frente, eu quero dizer que tem uma infraestrutura, tem uma economia de Aruba, e essa aqui vai trazer um crescimento econômico, que vai resolver todos os problemas financeiros que o governo tem. Então, eu quero dizer que o CFT conclui, porque agora eu quero dizer que eu vou inverter a outra placa, então eu quero dizer que o crescimento econômico vai resolver todos os problemas, então eu quero dizer que o CFT precisa de inversões com o governo financeiro. As grânses do econômico estimular o governo financeiro são agora tão breitas. Então, o que eu quero dizer que não tem nenhum crescimento mais, então, em vez que a situação vai melhorar, é uma boa indicação que se não tem solução, para o problema financeiro do país aqui, que a situação vai empeorar. Minha nota aqui é que o turismo também crê, assim, na roupa e entrada para o país, que também cubre o déficit para sobrar. Ainda passar o turismo a crê, mais ou menos, 180 milhões, segundo o governo mesmo, a declarar, e TOR, mas o Acre tem um déficit de quase 200 milhões de pressupostos, mas isso aí é nota quadra. O senhor governador, eu quero dizer que o governo financeiro tem uma cita de frequência, a opinião do Ministro Cluster, a opinião do general do governo financeiro, e eu quero mencionar que o que é aprovado na quickscan, a que custa é realista. E saímos confrontar o ministro de Mourinho, porque a cabeça usa a palavra um grande problema, pensando que não tem coisa da realidade, que é realista com as três palavras e, por outro, a indicação do contrário. Uma, outra, a obrigada, a declaração aí. Essa é a matriz de lante da conferência de prensa, aqui está, a minha comissão, que é o momento para o governo, aqui está sincero, honesto com o povo aqui. Mas o senhor, não pode me avisar, o turismo está dando uma indicação, que é um pressuposto irrealístico, que é um pressuposto irrealístico, que é uma cifra que não é fictícia, que não é quadra com a realidade. O CFT está concluindo praticamente mais coisas do que o RATFAN advises e órgãos consultativos na RUBA a concluir. Então, se você quiser um ministro, está dando uma rede de prensa, e está dizendo que o CFT está dando como anual, como recomendação, não está bem fazendo o cabo. Se você está fazendo isso, é só isso aqui, de maneira que o governo está dizendo, nós temos problemas aqui. De uma banda, essa pessoa está cortando o contrário, de outra banda, não está ganhando o contrário, de maneira possível, quando a BESA Verlã contratam, anteriormente, eu quero fazer BESA, que é um contrário de cinco meses, mas eu não estou fazendo o que de verdade, practice what you preach, e não está fazendo o que de verdade, o mestre está fazendo, para resolver problemas financeiros. Por exemplo, ela fez um balance budget de acordo, um plafão de R$1.350 milhões, e durante o primeiro quartal, passou o pressuposto de ano, passou com R$36 milhões. Anteriormente, a Holanda também está avisando, menina, eu quero, aí é um momento que nós, tem acompanhado a instrução, Kiko Pajase, para sobre, a resultar, ah, bueno, para manejar as finanças públicas de país aqui.